Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu já estou aqui com o Moto E, vou ensinar vocês aí como formatar ele aí bem direitinho. Deixa eu voltar aqui. Bom pessoal, vamos começar aqui. Primeiramente esse passo é bem importante pessoal. Você tem que remover aí dele a conta do Google que está nele aí. É aquela continha que pede quando você vai entrar pela primeira vez no celular. Se você não souber a senha, se você não souber a senha, você vai ter que excluir ela, certo? Esse passo é bem importante, porque se você não excluir a sua senha do Google, da sua conta que está sincronizada aí no celular, se você não excluir ela e você não souber a senha, depois do hard reset ele vai pedir a senha da conta que estava no celular. E se você não souber a senha, você vai ficar aí no loop eterno, resetando, ele vai ficar sempre pedindo e você não vai conseguir iniciar o celular. Então, primeiramente você vai clicar aqui para excluir ela, você vai clicar em configurações. Aqui você vai ir em contas, ok? Aqui em contas você vai clicar no Google, aqui eu vou clicar aqui em Google. Pronto, já apareceu ali em cima, aqui a minha conta, então você vai clicar aqui nesses três pontinhos e vai clicar aqui embaixo em remover conta. Aqui ó, pronto, remover. É esse recurso de proteção, blá blá blá, você dá só um ok, remove. Vai pedir a digital, vou botar aqui, você coloca o padrão ou a digital aí, se o seu for pela digital. É, prontinho. Já removeu aqui ó. Vamos conferir ó, não tem nenhuma conta aqui do Google, desapareceu. Então pessoal, depois de remover a conta do Google, certo? A gente vai fazer o seguinte, vou desligar aqui o aparelho. Você tem que desligar o aparelho. Vamos deixar desligando aqui. Prontinho, desligou. Agora vocês vão ligar ele da seguinte maneira. Você vai clicar aqui em Power e Volume Baixo e Volume Menos, junto. Certo? É, deixa eu clicar aqui, vocês vão ver. Clica aí por uns cinco segundos, mais ou menos. Ó, prontinho. Vai aparecer esse menu de opção. Aqui pessoal, tem duas setinhas e vocês vão mover esses nomes aqui, com Volume Mais e Volume Menos, certo? Aqui eu vou mostrar pra vocês aqui. É, vou ter que botar bem perto aqui pra focar no nome. Prontinho. Vou mexer aqui com Volume Mais e Volume Menos. Vocês vão escolher essa opção aqui ó. Recovery Mode, certo? Você escolhe aí com Volume Mais e Volume Menos. E aqui em Recovery Mode pessoal, pra escolher a opção, é só apertar aqui em Power. Certo? Prontinho. Já apertei em Power e ele vai pra essa tela aqui. Nenhum comando, certo? Vou mostrar aqui pra vocês de pertinho. Vou tentar focar novamente. Ó, nenhum comando. Aqui quando tiver em nenhum comando, vocês vão fazer assim. É... Aí dá um clique em Power e Volume Mais. Prontinho. Aí aqui tá melhor de ler aqui, mas eu vou tentar focar mais mesmo assim. Vocês vão escolher essa data, esse nome aqui ó. É... Deixa eu achar aqui. Aqui ó. Wipe Data Factory Reset. Vou aproximar aqui pra vocês verem. Não tá focando, mas aí ó. Pronto, esse nome aqui. Então vamos dar um OK aqui. Prontinho. Aqui você vai escolher em Yes. É... Delete All User Data. É o único Yes aí que tem aí. Vocês vão escolher. Prontinho ó. Já vai começar aí o processo de formatação. É... É... Aqui vai se aparecer essa tela aqui de novo. Vocês vão escolher essa opção aqui ó. Essa primeira opção que é Reboot System Now. Prontinho. Você escolheu ela aí. Agora vamos esperar aí um pouquinho que ele já vai iniciar. Vamos virar aqui pra não atrapalhar muito a iluminação. Vamos esperar ali iniciar aí pra vocês verem aí como é que é bem rápido mesmo, bem fácil. Mas é... A primeira dica é a mais importante. Pessoal, se você tiver com uma conta do Google aí no seu celular, sincronizado, você exclui ela primeiramente. Porque se você não souber a senha aí depois vai dar problema aí. Vocês vão ficar tentando formatar e vai ficar sempre pedindo a senha da conta. Então vamos esperar aqui. Vamos esperar ele ligar aqui. Tá aí pessoal, ó. Do jeito que veio de fábrica, certo? Se você tivesse... Se eu não tivesse excluído a minha conta, ele ia pedir aí agora o e-mail e a senha que tava sincronizado antes no aparelho. Mas como eu excluí, ele não pediu. E aí é só você configurar, certo? Do jeito que você quiser aí. Essa foi a dica de hoje aqui. Se você gostou, não se esquece. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.